Bendita, muito amor aqui rejeito, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se percorre Satisfação Satisfação, já venho mostrando minha poesia É sempre rima boa, vou fazendo dia a dia Hoje cê vai perder porque só fala porcaria Então tenta sua revante, sábado lá em Cotia É sério, pra você não deu na aldeia Porque eu colei pesado, já espanquei sua cara feia Aê, eu vou fazer improvisado do Fri Hoje perante a plateia, pra mim cê vai ser fritado, cuzão Aqui cê já perdeu na base, vou pique um kamikaze Te matando com uma frase, pra você já era, não deu Representa a nova era, sabe que é rima, te chuto da atmosfera Aê, molexão Cê vai a banho-maria Meu mano, só que se cê me entende Chegado, não me enganha em cotia Cê não tá classificado Meu mano, vou te explicar Cê não ganhou cinco vezes, eu vou se poder conquistar Meu mano, agora eu te explico Nessa sessão, cê freguei As três vítimas batalhas, ganhei as três Meu mano, agora nesse lanche Sem recheio, eu ganho essa revanche Cê vai ficar sem recreio Agora eu te explico, seu cuzão vai ficar sem recreio Baixo nível, te causou a detenção Epa Vamos para a votação Parulho para as rimas do Thiago Parulho para as rimas do Do Free Não, velho Tá errado, tá errado Véi do céu, olha o tanto de gente que tem aqui dentro Nesse pico aqui, mano Ninguém tá gritando para as rimas, ninguém tá gritando Para a votação, velho, escolhe um e grita Cacete, hein Ô louco, hein, meu Toda vez, hein Vamo aí, vamo aí Barulho para as rimas do Thiago Ô Barulho para as rimas do do Free Ô Zero do Free, do Free recomeça Vai que vai Chata, hein, mano Chata, hein Bênis, Bênis, Bênis Bênis, Bênis Ô Ô Ô Ô Cedo vai me fritar, cê se fudeu Na rima eu sou rai E você é judeu Pra você, o que é essa diferença do ataque Não vou atacando o que aconteceu, meu mais, só nesse baque Agora eu explico na sessão Não é só criticando a história, é só fazendo uma comparação Meu mano, é só pra explicar Fica assim na comparação de rima, eu tô pronto pra dizimar E bem, é um efeito nuclear na tentativa Arranco até explodindo a logiva E até pode tentar a habitativa Explodou a logiva e dou um soco na gengiva Meu mano, agora eu vou explicar sem replay Aê, quer ganhar dita e faz um pacto com o Hitler Aê, vem geral Vem geral com a mão pra cima, tio Tem várias pessoas presente, mano Vem geral, aê Aê, satisfação, a indústria Tamo junto, véi Aê, você falou que eu sou judeu, seu cuzão Eu sou um judeu rebotado Hitler não fica no chão Aê, assim que já funciona É rimatona Por isso o que é feito é pique de pirona Cê fala de judeu, olha só, irmão Nem no campo de concentração Cê tem concentração Então, já pega essa visão na base É rimar nessa frase Você é bíblio, cabe-case Falou que eu tomo banho com a Maria É uma contradição Pior você que toma banho com o João Você tá me ensinando, isso é visão É muita rimatuta E agora eu faço satisfação Me chama de judeu, seu cara fica no chão Me apresente, sou judeu e hoje é minha revolução Aê, papai Então, pai, família O que que tá sendo rádio, mas tudo lá Eu grito o quê? Puta que pariu, moleque Aê, papai Aê, papai Aê, papai Aê, papai Eu não falei de tomar banho com a mina, se destaca Você que entendeu errado, porque tem a mente fraca Mano, agora eu te explico, assina a alegria E eu te convivo, você já sabe gastronomia A minha mente não é fraca, mano Você que é incompetente Eu sou inteligente pra entender de forma diferente Aê, olha só Para de encerrar melão Abre sua visão Não é só sua opinião Aê, não é a minha opinião Enquanto tem o ponto de vista Não vai ter perceção Meu mano, eu explico pelo amor Mas é ponto de vista Te corto no meio E vou com dinheiro Não, não é ponto de vista, mano A minha rima é ligeira O ponto da vice Nessa aqui você tá com cegueira Aê, senta a aprender que isso é freestyle É sério Já te matei Não tem detalhes Aê, eu gosto de ser pessoas com a força Eu tenho cegueira E eu criei choice Meu mano Presta atenção Seu arrumado A de milícia da gente Eu me fichando negado Você criou o choice, mano Esse é o conceito Não é eliminatório, não é nacional Mas você perde do mesmo jeito É tipo assim, mano Sem desmerecer Eu sou o Grau Que eu represento o ASP Aê, você tá vindo nesse caso Não é ganhar e nem perder O que importa é o que eu faço, meu mano Agora eu suspiro aqui na sequela Minha coroa é minha rainha E eu sou o filho da favela Aê, você é o futuro da favela Porque quando você pega no microfone Você só diz um a ela Aê, meu joice, meu mano Eu faço o CRI Vou cortar sua cabeça Pique um abacaxi Vamos pra uma bola, família Cê tá mais louco Vamos lá Vamos lá Eita, bichinho Vamos aí Barulho para cima Tô, Guilfri 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 Mãos para o Guilfri Mãos para o Thiago Thiago 2x1, certo? Aaaaaaah